Na história de O Senhor dos Anéis fica sempre evidente que o Um Anel foi forjado para exercer uma influência absurda sobre seu portador, corrompê-lo e enganá-lo inicialmente com a ilusão de poder infinito sobre qualquer outro. O Anel teve alguns donos por algum tempo, mas sempre desejou retornar a seu verdadeiro mestre e sempre traiu aqueles que o portaram. Mas fato é que dentre estes, os hobbits foram os mais resilientes e não sucumbiram tão facilmente ao poder do Anel. Vamos ver o porquê. Um anel que a todos rege, um anel para achá-los, um anel que a todos traz para na escuridão atá-los, na terra de Mordor, aonde a sombra desceu. Como o próprio poema One Ring to All Them All afirma, um anel prende a todos numa escuridão, o reino onde Sauron é senhor. Um anel era um objeto traiçoeiro, feito com a ideia de conferir poder tão grande àquele que o portasse que ninguém jamais pensaria em destruí-lo. Esse foi o pensamento de Sauron quando o forjou, pois em sua soberba ele jamais considerou que alguém ousaria rejeitar um anel, muito menos se desfazer dele, e esse foi um de seus equívocos. Mas de fato, muitos que estiveram sob o domínio de um anel, não necessariamente em posse dele, foram feitos escravos da vontade de Sauron, assim como os Nazgûl, que se tornaram espectros e servos apenas ao usarem anéis que se sujeitavam a um. Apesar dos anões também terem recebido anéis de poder, ainda que estes não tenham virado espectros ou servos de Sauron especificamente, os anéis despertavam neles uma ganância grande o suficiente para que Sauron pudesse tirar dela proveito. E assim os anões foram terrivelmente assolados, destruídos e dispersos pela Terra-média, após serem atacados por dragões que roubaram suas riquezas e tomaram seus reinos. Ainda outros, mesmo sem portar um anel, foram facilmente dominados pelo desejo de tê-lo para si. Um bom exemplo disso é Boromir, que muitas vezes quis um anel, e facilmente sucumbiria caso ele de fato viesse às suas mãos. E outro exemplo ainda é Saruman. Mas tratando-se dos hobbits, a coisa muda um pouco. O primeiro hobbit a portar um anel foi Sméagol. E sim, o Sméagol é originalmente um hobbit. Por algum motivo que eu não sei dizer, algumas pessoas têm tido dúvidas quanto à natureza dele, e alguns até comentaram em alguns vídeos anteriores aqui no canal que ele não é um hobbit. Se formos considerar a transformação física que ele sofreu ao longo dos anos, faz algum sentido essa afirmação. Mas originalmente ele é sim um hobbit, e o próprio Gandalf afirma isso no capítulo A Sombra do Passado em A Sociedade do Anel, em que ele diz que Sméagol pertencia a um pequeno povo parentes dos Pais dos Grados. Então o hobbit Sméagol achou um anel no rio Anduin em 2463 da Terceira Era. Em comparação com os outros hobbits que possuíram um anel, você pode a princípio acreditar que ele não foi muito resiliente, mas precisamos avaliar alguns pontos aqui antes de tirarmos uma conclusão. Sméagol foi principalmente corroído pela culpa de ter matado seu melhor amigo, Deagol, e ele amava e odiava a si mesmo e ao anel. Mas mesmo ele não teve desejo de dominar o mundo. Assim que achou o anel, ele o usou por um tempo para espionar seus vizinhos e chantageá-los antes de ser expulso de sua aldeia. Então ele ficou obcecado em possuí-lo e tê-lo para sempre. Em comparação com Bilbo, por exemplo, embora ambos tivessem um anel em sua posse, Bilbo só o teve por algumas décadas, enquanto Gollum o teve por 478 anos. Portanto, embora Bilbo tenha vivido muito e envelhecido pouco, é normal que Gollum tenha envelhecido mais, porque ele viveu muito mais do que Bilbo, viveu por alguns séculos. Além disso, enquanto Bilbo viveu principalmente em prosperidade e teve uma vida boa sob o sol, Gollum viveu a maior parte de sua vida em cavernas escuras e no subsolo. Sua alimentação também se tornou precária e ele carecia de diferentes nutrientes. A falta de luz solar também modificou a visão de Gollum, isso explica o porquê dos olhos grandes e arregalados, mas também afetou negativamente seu corpo, deixando-o com uma palidez incomum. O segundo hobbit a possuir o anel foi Bilbo, quando o encontrou em uma das cavernas onde Gollum habitava em 1941 da Terceira Era. Novamente, ele usou o anel basicamente para a invisibilidade durante a demanda de Erebor, e guardou o anel consigo por 60 anos até que em 3001, em seu aniversário de 111 anos, ele o deu a seu sobrinho, Frodo Bolseiro. Durante o tempo que o portou, Bilbo permaneceu ignorante quanto à sua importância, e o anel, por sua vez, desacelerou a decadência do tempo sobre o corpo de Bilbo, de forma que ele não tinha envelhecido tanto como deveria. Mas o anel teve algum efeito sobre ele, pois mesmo sem sentir um desejo de dominar o mundo, antes de partir do condado, quando Gandalf o instigou a desistir do anel mágico que possuía, Bilbo confessou, Ele tem dominado minha mente nos últimos tempos. Às vezes senti que era como um olho me fitando, e sempre quero polo e desaparecer, você sabe. E me pergunto se ele está a salvo, e o tiro do bolso para certificar. Tentei trancá-lo, mas descobri que não conseguia descansar sem o ter no bolso. Não sei porquê, e parece que não sou capaz de me decidir. Parece que a esta altura do campeonato, Bilbo já estava um tanto apegado a um anel, mas por conselho de Gandalf, ele, como poucos jamais conseguiram fazê-lo, desistiu do objeto, e depois de um sentimento de raiva breve lhe cruzar o rosto, ele se sentiu aliviado, deu uma risada, e partiu para Valfenda. O anel então foi passado para Frodo. Desde a partida de Bilbo, até o início da jornada para a destruição do um anel, passaram-se 17 anos, e Frodo, seguindo o conselho de Gandalf, manteve o anel guardado e em segredo, e não o usou. Após o teste de fogo, Gandalf confirmou suas suspeitas, e Frodo precisou sair do condado para sua segurança e a do anel. Como sabemos, após a formação da Sociedade do Anel, Frodo se voluntariou para ser o portador do anel, e a ele coube o fardo de carregar o objeto maligno até Orodroin. Em Amonhen, o poder corruptor do anel fez com que Boromir tentasse tirar o anel de Frodo, que escapou usando o anel e ficando invisível. Ao ver a influência negativa sobre Boromir, Frodo decidiu deixar a sociedade e ir sozinho para Mordor. Certamente ele temeu que todos os demais companheiros fossem terrivelmente destruídos pelo poder do anel, mas ele não partiu sozinho e Sam o acompanhou, pois não queria abandonar o seu patrão. Ao longo da jornada, fica evidente a resiliência não só de Frodo, mas também de Samwise, pois em nenhum momento Sam tentou tomar o anel para si. Podemos afirmar o mesmo sobre os outros dois hobbits, Merry e Pippin, que enquanto estiveram em companhia de Frodo, nunca se sentiram tentados a ficarem com um anel. Quando foram capturados por Faramir, diferentemente de seu irmão Boromir, o homem não tentou tirar o anel de Frodo quando soube que anel este era. Faramir é um exemplo raro entre aqueles da raça dos homens que, de alguma forma, não foram corrompidos instantaneamente pelo desejo de obter um anel. E ele muito admirou Frodo por voluntariamente estar em uma missão para entrar em Mordor e destruir o objeto. E ele então liberou os hobbits e Gollum para prosseguirem em sua jornada. Depois que Frodo foi atacado por Laracna na passagem de Kirifungol, seu corpo foi levado por orques e Sam, pensando que o patrão estava morto, guardou um anel consigo. Ele chegou a usá-lo quando pôde para ficar invisível e escapar de alguns orques. E enquanto o usava, sua audição ficou mais aguçada e até conseguiu entender a língua negra falada pelos orques, uma habilidade conferida pelo anel, ao que parece. Como disse antes, Sam nunca demonstrou interesse em obter um anel para si, mas ele enfrentou uma tentação. Pois em determinado momento, o anel o fez visualizar fantasias impetuosas na mente. E assim ele viu o Samwise e o Forte, herói da era, caminhando com uma espada flamejante por sobre a terra escurecida e exércitos congregando-se ao seu chamado enquanto ele marchava para a derrocada de Baradur. E ao seu comando, o vale de Gorgoroth se tornava um jardim de flores e árvores e produzia frutos. Bastava que ele pusesse o anel e o tomasse por seu e tudo isso poderia vir a ser. Mas foi seu amor e amizade por Frodo que o fizeram vencer essa tentação. Mas também seu simples bom senso de hobbit, de que ele não era grande o suficiente para suportar tal fardo. E que para um hobbit pequeno como ele, um pequeno jardim era tudo o que ele precisava e tinha direito. Não um jardim inchado até se tornar seu reino. E estas visões na verdade não passavam de um ardil por parte do anel para enganá-lo. Ele resistiu à tentação e quando conseguiu encontrar Frodo, Sam retornou o anel às mãos de seu patrão. E é dito que ele hesitou por um momento, mas não por ganância de ficar com o objeto, mas porque temeu que Frodo seria novamente oprimido pelo anel. Nesse momento, Frodo oscilou entre razão e obsessão, pois a essa altura o anel já produzia alucinações, a ponto de ele chamar Sam de ladrão. Pois enquanto Sam relutava em lhe devolver um anel, Frodo o enxergou como um orque, uma ilusão produzida pelo anel. É importante ressaltar que ao longo da jornada, e quanto mais se aproximavam de Mordor, o peso de um anel no pescoço de Frodo aumentava e seu poder crescia e se tornava mais cruel e indomável. Assim, os sofrimentos de Frodo eram físicos e, de certa forma, espirituais e mentais. Já na Montanha da Perdição, sabemos que Frodo foi incapaz de lançar o anel no rio de fogo. E se não fosse por Gollum, o fim teria sido bem diferente. Mas como acabamos de ver, Frodo falhou já no ápice de seu sofrimento e poder de manipulação de um anel. E o fato de Gollum estar presente ali foi, de certa forma, uma intervenção divina, pois já era certo que ninguém conseguiria destruir o anel de poder voluntariamente. O próprio Gandalf afirmou que ele acreditava que Gollum ainda tinha um papel a desempenhar antes do fim, e que a pena de Bilbo, ao poupá-lo anos atrás, iria reger o destino de muitos. O próprio Frodo reconhece isso quando disse a Sam, se não fosse por ele, Sam, eu não poderia ter destruído o anel. A demanda seria em vão, mesmo no amargo fim. O que todos os Hobbits têm em comum em relação a um anel? O desejo de posse. Todos eles têm dificuldade em abrir mão do objeto em determinado ponto. Alguns mais do que outros e outros menos que alguns. Mas nenhum deles tem desejo de dominação. E mesmo Sam, que foi tentado quando se viu em um grande jardim como seu reino, logo se desfez dessa ilusão, pois seu coração de Hobbit nunca ansearia por algo tão grande. É por isso que um Hobbit era o ser ideal para portar o anel, pois eles não eram uma raça naturalmente ambiciosa ou sedenta de poder. Eles se contentavam com uma vida simples e tranquila no condado, com seus jardins, livros, banquetes e ervas. Eles não tinham reis e não eram conhecidos por tendências expansionistas. A vida no condado era tudo que eles amavam. Outro ponto interessante é que não havia Hobbits na época em que os anéis de poder foram forjados. Eles não eram conhecidos na Terra-média naquela época. E isso, de certa forma, foi o calcanhar de Aquiles de Sauron, pois ele simplesmente não considerava que uma raça de seres pequenos e relevantes ao seu ver poderiam derrubá-lo. Então, ele nunca se preocupou com eles nem tentou dobrá-los à sua vontade. E essa é a beleza dessa história, que seres que passam despercebidos e que são naturalmente fracos e pequenos podem, no fim das contas, serem grandes e mudarem o curso da história. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, comente e compartilhe. Eu estou aqui morrendo de calor, né? Porque está um calor no Rio de Janeiro, mas a gente se vê na próxima. Um grande abraço a todos e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho